Olá, meu nome é Milena Barroso, eu sou professora do programa de pós-graduação em serviço social e sustentabilidade na Amazônia e a palavra que eu escolhi para representar essa data que é tão importante que é o 8 de março é luta, luta que representa o real sentido da existência dessa data, uma luta histórica das mulheres por direitos, por dignidade, por sobrevivência e a luta que ela se faz permanente nessa sociedade que insiste em nos violentar, em discriminar nossos corpos. Nesse sentido, é muito importante registrar que essa data não é uma data simplesmente de homenagens, de festejar a presença das mulheres nos espaços de trabalho, nas conquistas, mas significa a importância da resistência da organização política política das mulheres, da organização que se faz cada dia mais necessária para a resistência contra todas as formas de exploração e opressão e contra todas as expressões da violência. É importante dizer também que nós vivenciamos essas opressões e essas violências de forma particulares e que existe uma grande desigualdade entre nós mulheres. Então, reconhecer esses privilégios também é condição necessária para avançarmos nas lutas. Então, nesse 8 de março, registrar a necessidade e a importância de estarmos organizadas, articuladas e em luta por direitos e dias melhores. Nesse sentido, eu queria deixar aqui registrada a minha mensagem de que dias mulheres virão.